O Tesouro Nacional lançou um título para quem pretende economizar para a aposentadoria com ganhos acima da inflação. É o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais foi criado para quem pretende poupar para a aposentadoria. Com ele, você investe todo mês um valor de pelo menos 30 reais. Esse dinheiro vai render acima da inflação e quando você se aposentar, pode usá-lo para complementar sua renda. Quanto mais você investir, maior será o retorno no futuro. O Tesouro Renda Mais traz uma oportunidade muito simples para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer brasileira que quer começar a planejar sua aposentadoria, complementar, de responder apenas duas perguntas e já ter todas as informações com relação a qual vai ser sua renda futura e quanto você precisa investir para alcançá-lo. São oito títulos diferentes dentro do Renda Mais. No site do Tesouro Direto, é possível fazer uma simulação. Você indica quanto e quando você quer receber. No Tesouro Renda Mais 2045, por exemplo, utilizando uma taxa real de 5% ao ano para a simulação, você precisaria investir cerca de 200 reais por mês em 22 anos para receber mil reais mensais ao longo de 20 anos. Mas atenção, o Tesouro Renda Mais não substitui a contribuição ao INSS. O Tesouro Renda Mais vem como uma forma complementar. Uma vez que você já tem a sua aposentadoria do INSS e você quer planejar um complemento de renda para manter o seu poder de compra depois da aposentadoria, esse produto vem como uma opção muito atrativa. Para mais informações sobre o investimento, é só acessar o site do Tesouro Direto.